A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pompula, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta da figura 1 ilustra uma das abóbaras da entrada principal da cabela. A figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Qual é a medida da altura h em metro indicado na figura 2? É você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Gente, deixa eu puxar essa figura para cá, vou puxar essa figura para cá, que aí a gente consegue fazer a brincadeira melhor, beleza? Puxar para cá, vou puxar para cá, a gente consegue fazer a brincadeira, vou puxar até uma tela branca, calma aí. Puxar por uma tela branca, que aí a conta fica melhor, beleza? Pronto, só ela, só ela a brincadeira. Essa parte boa, né? Ao vivo é assim mesmo, a gente vai fazendo as coisas na hora e vai brincando. E você já, ó, deixa eu ver aqui, tem mais gente que like, será? Ó, não, tem mais gente que like não. Senta o teu dedo no teu like aí, se tu não é inscrito no canal, cara, inscreva-se que aqui é o lugar que tu vai aprender matemática. Agora vamos lá, primeira coisa, se é uma parábola, eu estou falando de qual tipo de função? Joga aí no bate-papo para mim e vamos interagir, tá? Somos aí 44, ah, tem pouca gente, tu consegue botar 44 pessoas dentro da sua casa? Não, eu também não, cara. 44 pessoas na minha casa não vai rolar, velho. Então, muito obrigado por você estar aqui, a gente para a caceta, beleza? Joga aí. Qual é o tipo aí? Se falou de parábola, é o quê? Fala para mim o que é. Falou de parábola, fala para mim o que é. Show, galera, vocês estão lá assim, hein? Segundo grau, perfeito, função de segundo grau. E, galera, eu vou dar uma, tem uma aula, eu vou botar aqui, cara, tem uma aula de função de segundo grau muito boa, tá? Que é uma aula de função de segundo grau, eu ensino cinco passos para você aprender função de segundo grau. Deixa eu botar aqui, vou botar na descrição e vou botar. Função. E aí, dever de casa, assistam essa aula, beleza? Está aqui no YouTube mesmo, tá? Quem está lá no grupo foi uma das aulas que eu mandei. Quem é aluno do site, assista as aulas de função de segundo grau do site, tá? Quem é aluno do curso, assista as aulas de função de segundo grau. Olha para cá. Vou pegar aqui para compartilhar. Nossa, aí. Beleza. Vamos lá. Botei aqui, ó. É a aula função do segundo grau. Opa, essa é a função do W grau. Vou copiar aqui. Então, salve isso aí, cara, porque eu vou botar na descrição. Você está vendo? Depois está na descrição, tá bom? Vou botar aqui, aula. Função de som. Que aí eu ensino passo a passo. Tudo o que tu precisa, tá? Não deixa de assistir não quando acabar. Beleza? Deixa de assistir não, porque eu vou te ensinar lá passo a passo tudo o que tu precisa. Beleza? Na aula. Aqui eu vou falar com vocês. Repara uma coisa. Uma coisa muito importante que você precisa saber é que a função do segundo grau, vou botar aqui um esboço da função do segundo grau. Depois eu vou até apagar. Vou botar ela do jeito que está ali, beleza? A função do segundo grau, ela tem os pontos que são notáveis, tá bom? Aqui eu não vou nem botar do jeito que está lá. Onde ela corta o eixo Y é o C. Onde corta o X são as jaíses, beleza? X1 e X2. Só que ela tem o vértice dela, né? O vértice dela. Aqui é o X do vértice, aqui é o Y do vértice. X do vértice, Y do vértice. É o vértice dela. Beleza? Esses pontos você tem que estar ligado. Por que você tem que estar ligado? Porque se você conhece eles, você mata bem. Agora, repara uma coisa. O eixo, o vértice, tá? O vértice aqui, ele é o eixo de simetria. Fica meio a meio. Então, repara uma coisa. Aqui, galera, é bem o eixo, se tu reparar aqui, é bem o eixo de simetria. Então, se aqui são 5 metros, aqui também são 5 metros. Porque o eixo de simetria, ele faz isso. Metade pra cada lado. Aqui é o zero, né? É o zero. Logo, aqui é uma raiz que vale 5. Aqui é outra raiz que vale menos 5. Por que essa outra raiz vale menos 5, Renato? Porque aquele é o lado negativo. Tudo lindo aí. Fala comigo, família. Fala comigo. Vamos lá? Tudo lindo aí. Fala comigo. Vai jogando aí, ó. Fala comigo. Fala comigo. Tudo lindo? Tudo lindo? 5 menos 5. Beleza. Tudo lindo. Agora, repara uma coisa. Aqui, ó. Eu tenho outro ponto, ó. Aqui, ó. Essa distância vale 4. Então, aqui vai valer 4. Essa altura vale 3. Aqui vai valer 3. Repara. 4. Vou botar até de outra cor. Beleza? Aqui, ó. Essa distância aqui vale 4. Então, esse ponto aqui vale 4. E esse aqui vai valer 3. Show? Aqui vai valer 3. Maravilha. Todo mundo viu esse ponto? X é 4 e Y é 3. Beleza? Lembrando que aqui é X. E aqui é Y. Beleza? Tudo lindo? É, Leandro. Por que o centro ali é zero? Porque o eixo de simetria, ó. Ele tá bem no eixo de simetria, ó. Aqui é o eixo Y. Aqui é bem o eixo Y. Beleza? E aqui é o eixo X. Por isso que ali é zero. Se eu cortar assim, vai ser assim. Beleza? Sempre ou só toda vez, Renato? Só toda vez. Então, eu quero que vocês acompanhem isso daqui, tá? pra gente seguir. Beleza? Maravilha, 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 maravilha. Agora, olha só. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Existem várias formas de você fazer isso. A maneira que eu acho que é a melhor pra sair dessa questão é usar a forma fatorada. É a que a gente vai fazer mais rápido essa questão. Beleza? Mas quando eu sei que eu posso usar a forma fatorada, Renato? Quando eu sei que eu posso usar a forma fatorada? Você pode usar a forma fatorada, pessoal. Escuta o que eu tô falando aí, que isso é muito importante. Você pode usar a forma fatorada quando você tiver as raízes. Sempre que você tiver as raízes, você pode usar... Eita, tá torto. Sempre que você tiver as raízes, você pode usar a forma fatorada. Beleza? Como é que é... Deixa eu botar aqui a forma fatorada, família. Vem comigo. Forma... Fatorada. Como é que é a forma fatorada? A forma fatorada, ela é de uma função do segundo grau, Ela é y igual a A vezes x menos x1 vezes x menos x2. Onde x1 e x2 são raízes, tá bom? x1 e x2 são raízes, beleza? Deixa eu botar o fone pra carregar aqui. Show? Quando eu posso usar a forma fatorada, quando eu tenho as raízes. Essa é a forma fatorada. Deixa eu ver se eu trouxe o outro fone aqui. Eu não trouxe. Não trouxe. Essa é a forma fatorada. Beleza? Vai ser mais fácil pra gente fazer. Agora, vamos lá. O que é que eu vou fazer? x1 aqui, eu vou botar que é menos 5. E x2 eu vou botar que é 5. Beleza? E vou substituir na forma fatorada. Vamos substituir na forma fatorada. Substituindo aqui na forma fatorada. Se liga. Vai ficar assim, ó. y igual a a vezes x menos x1. x1 é menos 5. Vai ficar menos menos 5 vezes x menos x2, que é 5. Show? Menos com menos é mais. Então, vai ficar y igual a a vezes x mais 5 vezes x menos 5. Tudo bem? Só que tem um problema. Eu não sei quem é o a. Eu não sei quem é o a. Renato, como é que eu vou fazer pra achar quem é o a, Renato? Aí, tu vai pegar esse ponto aqui, ó. Tá vendo esse ponto? Esse ponto aqui, o valor do x é 4. E o valor do y é 3. Aí, tu vem e substitui aqui, ó. Vem comigo. O x vale 4. E o y vale 3. Aí, vou botar até pro canto aqui. O x vale 4. E o y vale 3. Tu vai substituir ali, ó. Onde tem y, tu bota 3. E onde tem x, tu bota 4. Vai ficar a vezes 4 mais 5. Vezes 4 menos 5. Beleza? 4 mais 5 é 9. Então, fica 3 igual a... Como é que ficou horrível isso? A... vezes 9, vezes menos 1. Beleza? Então, fica 3 igual a... A... Vamos fazer a conta logo. 9 vezes menos 1 dá... Menos 9, A. Vai pra lá dividido. Então, o A vai ficar 3 sobre menos 9. Divide geral por 3 aqui. Então, o valor do A é... Menos 1 terço. Beleza? Achei o valor do A. Uma vez que eu tenho o valor do A... Eu posso substituir aqui. Aí, vai ficar como uma brincadeira. de y igual o A, que é menos 1 terço. Vai, caneta. Menos 1 terço. Vezes... x mais 5. Vezes x menos 5. Ok? E agora, entenda uma coisa. Ele está pedindo essa altura. Eu falei pra vocês que onde corta o eixo y é o c. Então, repara. Aqui, ó... É onde corta o eixo y. Então, o que eu estou pedindo, na real, na questão... É o valor do c. Ali é onde corta o eixo y. Então, o que a questão está pedindo, na real... É o valor de quem? Do c. E pra achar o valor do c, é só eu distribuir ali, ó. Repara uma coisa. Agora, pega a visão. Olha a importância da matemática básica. Por isso que o nosso curso do Enem... A primeira coisa que a gente faz é o módulo de matemática básica. Você vai fazer essa conta aqui... Isso é um produto notável. É o produto da soma pela diferença. Se é o produto da soma pela diferença... Como é que fica isso? Produto da soma pela diferença. Lembra disso, ó... Lá da tia 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 é a mais b... Vezes a menos b. É o quê? O quadrado do primeiro... Menos o quadrado do segundo. Então, ali vai ficar... X ao quadrado... Menos... Vinte e cinco. O primeiro é X. X ao quadrado... Menos vinte e cinco. Agora, você faz a distributiva aqui. Tuft. Tuft. O Y vai ficar como? Menos X ao quadrado sobre três. Né? E menos um terço vezes menos vinte e cinco dá mais vinte e cinco sobre três. Beleza? Ó... O C da função do segundo grau é exatamente o cara que fica sozinho, abandonado, sem ninguém. Quem é o cara que tá sozinho, abandonado, sem ninguém? Esse cara é o... Vinte e cinco terços. Então, esse é o valor do C. Então, essa é a resposta. Essa é a sua resposta. É a altura. É o C. Vinte e cinco terços. Qual é o gabarito? Letra D.